Hoje, presidente, nós fomos surpreendidos aqui em Minas Gerais com uma portaria do governador Zema, que é do Partido Novo, já deliberando a abertura de escolas para semana que vem, terça-feira. Ele quer abrir as escolas para que a comunidade possa ir até as escolas e fazer cadastro para iniciar as aulas na outra semana. E, para isso, convocou cerca de 40 mil pessoas no Estado de Minas Gerais para abrir escola, que são auxiliares de serviço, pessoal que trabalha na secretaria, especialmente auxiliares de serviço que moram em bairros de periferia, que terão que se deslocar de ônibus, de metrô, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, e vão, portanto, num momento crucial fazer com que, infelizmente, o vírus se espalhe ainda mais. Mas não é de se admirar, é o governador Zema querendo mostrar serviço o presidente Bolsonaro, é um aprendiz de Bolsonaro. E, infelizmente, trabalha com uma cabeça que só pensa no mercado e no lucro. É daqueles que batem palma para empresários que vão de carrão chamar os pobres a estarem em metrôs e fila de ônibus. Então, é irresponsável a atitude do governador Zema. É irresponsável como é irresponsável as medidas que o Partido Novo vem defendendo aí no Congresso Nacional, contrário a tudo aquilo que manda hoje a boa prática para o combate do coronavírus no mundo. Então, eu faço um apelo para que a justiça barre a abertura das escolas aqui em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.